Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje eu quero falar com você sobre os benefícios de consumir a melancia com regularidade esta fruta deliciosa pode fazer um bem incrível à sua saúde e você não pode deixar de consumir, gente se conseguir consumir todos os dias vai ser ainda melhor, tá? vamos então aos benefícios que eu tenho certeza que vários deles vocês desconhecem e devem compartilhar alguma dúvida de algumas pessoas é diabéticos podem consumir melancia? então, gente, no geral, pessoas com diabetes devem ficar mais atentas à ingestão de carboidratos porém, isso não quer dizer que elas precisam ser retiradas totalmente do cardápio a melancia tem sim um alto índice glicêmico mas pode ser consumidas por diabéticos desde que haja uma moderação uma fatia por dia é uma quantidade que talvez não devam aí ser um risco dependendo de como está esta doença no seu organismo, tá bom? é sempre bom estar consultando aí, no seu caso, um nutricionista para te avaliar melhor e ver aí os riscos que está a sua saúde mas vamos lá então falar dos benefícios, gente os que mais me chamaram a atenção, foi o que eu mais gostei foi sobre retenção de líquido a maioria das mulheres sofrem com esse problema e muitas vezes não sabe como resolver pois saiba que comer melancia melhora e ainda pode prevenir retenção de líquido também já que esta fruta possui uma grande quantidade de água de forma que exerce um efeito diurético no organismo ajudando a desinchar e eliminar o excesso de líquidos do corpo através da urina também pode hidratar o corpo vamos estar hidratados sempre consumindo essa fruta deliciosa também pode prevenir a formação de pedra nos rins sim, gente, você já teve esse problema? é muito chato então compartilha com aquela pessoa que você conhece que tem esse problema porque ela precisa saber a melancia é uma fruta com propriedades protetoras contra doenças renais e ajuda a manter a sua urina limpa já que possui propriedades diuréticas além disso, também possui esteroides e alcanos como principais constituinte da polpa o que já pode ajudar a prevenir a formação de pedras nos rins também pode fortalecer o seu sistema imunológico já que contribui para um bom funcionamento do sistema imune graças principalmente a grande fonte de vitamina C e A também protege a pele contra o sol melhora o seu trânsito intestinal favorece a perda de peso e ajuda a controlar a pressão alta conhece alguém que tem pressão alta? compartilha essa informação pois a melancia contém citrulina que é o aminoácido que ajuda a aumentar os níveis de óxido nítrico no organismo e dessa forma ajuda a dilatar os vasos sanguíneos e favorece a diminuição da pressão alta é excelente que você compartilhe com alguém que tem esse tipo de problema e se você não tem é sempre bom consumir até como forma preventiva também e também pode melhorar a saúde do cabelo pode proteger o coração diminuir o colesterol ruim e a melhor forma de consumir é pela manhã ou pela tarde uma boa porção vai te fazer muito bem